Olá! Começa agora mais uma edição da BitCiência, a revista eletrônica de divulgação científica da UF. E no mês em que se comemora o dia do professor, a Bit faz uma homenagem a este profissional. Confira daqui a pouco! Outro assunto desta edição é uma matéria sobre os sonhos. Sonhar é bom demais, não é mesmo? A ciência garante que sim! E tem mais! Vamos mostrar nesta edição o projeto Previo e Quedas, que há 12 anos estimula a prática da atividade física em idosos. E também vamos discutir um assunto bastante comentado nos últimos meses, a segurança das informações veiculadas na internet. A BitCiência está no ar! Cientistas, religiosos, psicanalistas e místicos teorizam e discutem sobre os sonhos há muito tempo. Verdade! Este é um tema que gera interpretações das várias faces do conhecimento. Algumas pessoas acreditam que os sonhos são premonições e há diversos mitos sobre o assunto. O que já é considerado consenso é a influência que o sono traz para o ato de sonhar. Vamos ver o que a ciência diz sobre isso na reportagem de Bianca Rangel. Dormir e sonhar são atividades do cotidiano. Mas o que de fato acontece enquanto estamos dormindo é um mistério que a ciência se esforça para explicar. Todo mundo pensa que o sono é linear, que você deita na cama e dorme. Não é assim. O sono é dividido em uma fase chamada não-REM e outra fase chamada REM, que tem alterações fisiológicas. E o sono, ele se caracteriza por ciclos. Então nós vamos tendo várias etapas. A primeira fase é a fase de latência, onde você começa, deita para começar a adaptar o sono. Mas afinal, por que sonhamos? A ciência ainda não tem uma resposta exata para essa pergunta. Entre os vários motivos especulados pelas pesquisas recentes, está a regulação de fatos e ações aos quais damos mais importância, minimizando sentimentos perturbadores. Outro motivo é selecionar e armazenar informações à memória a longo prazo. Nos últimos 50 anos, apesar da ciência entender cada vez mais como o nosso cérebro funciona quando estamos dormindo, os sonhos foram tratados como um subproduto do sono. Uma dessas fases em que o indivíduo está dormindo, mas o eletrocefalograma apresenta a atividade de ondas alfas, como se ele estivesse acordado. E aí nós chamamos isso de sono paradoxal. Ele está dormindo, mas a atividade cerebral está em fase ativa. E é nesse momento que o indivíduo sonha. Em 1983, o britânico Francis Crick, famoso por descobrir a estrutura do DNA, publicou um trabalho afirmando que os sonhos funcionavam como uma espécie de lixeira virtual, descartando todas as memórias inúteis acumuladas durante o dia. Era o ápice da negação aos estudos de Freud, pai da psicanálise e autor de livros como A Interpretação dos Sonhos. Quando você dorme, as moléculas de pensamento se reconfiguram, se rearticulam e produzem uma nova experiência. Não é uma experiência sua, enquanto acordado. É uma experiência que justamente muitas vezes você não vai poder reconhecer, porque é uma experiência outra. A Antônia é uma professora, mas ela sonha voando. Isso não se refere a uma vontade de Antônia, a professora, de voar. Mas se refere a uma outra possibilidade corporal, de uma outra existência que não aconteceu, de uma pessoa que possa voar. Então, o sonho traz outras possibilidades de existência que não aconteceram. Mas faz aquele que sonhou experimentar aquela experiência. O sonho toma entre 20% e 25% do sono. Supondo que dormimos 8 horas por dia, o brasileiro, que segundo o IBGE tem uma expectativa de vida de 72 anos, passa 4 anos e 8 meses da vida sonhando. Quem manda no cérebro durante o sono é o sistema límbico. Ele engloba as amígdalas e o hipocampo. Eles estão relacionados a respostas a agressões, ao medo, ao impulso sexual e à construção da memória. Eu sempre tive uma memória muito clara dos sonhos que eu tenho. Desde criança, sim. Memórias que duram muitos anos. Então, eu sempre tive o costume de voltar aos sonhos e ficar analisando as minhas memórias de sonhos. Para Freud, as imagens durante o sono simulavam nossos desejos e nos protegiam contra a dor e os traumas passados. Essas pesquisas também defendem a utilidade dos sonhos em ajudar a resolver problemas do cotidiano e organizar ideias. O sonho é você falando de você para você mesmo. É o seu subconsciente falando. Então, é toda uma linguagem que é diferente do que a gente está acostumado a ver, ouvir, usar. É tudo diferente. Mas é uma parte de você que é a que fala de você da maneira mais fiel e de tudo o que está acontecendo na sua vida. O sonho é assim, nós temos o nosso inconsciente e o consciente. Então, tudo aquilo que a gente não quer saber, a gente recalca, a gente bloqueia na nossa cabeça. E aí o sonho, na verdade, é uma forma desse inconsciente liberar aquilo que está bloqueado. Então, a energia psíquica, que é responsável pelo bloqueio, ela baixa e aí a gente consegue desrecalcar aquilo que está bloqueado. A verdade sobre os sonhos encontra-se em uma interseção das três teorias predominantes sobre eles. A freudiana, a de que sonhos servem para consolidar memórias e aprendizado e a crença de que suas imagens são totalmente aleatórias. O sonho em si não vai mudar. A pessoa em si não muda, ela só se lembra dela mesmo. Tem consciência de que está sonhando? Está sonhando. E se ela consegue se lembrar dela mesma, ela consegue transportar coisas que são da consciência para a subconsciência e ela vai conseguir lembrar de coisas que ela lembra aqui quando está acordada. Então, ela vai lembrar que está andando. Se ela quiser, continua andando. Se não quiser, quiser voar, voa. Porque ela está se lembrando no sonho que no sonho ela pode voar. Professor Abraão contesta essa teoria. O sonho não está representando nenhum elemento da sua realidade, nem da sua vida. Ele não representa você. mesmo o personagem do sonho que a professora Antônia teria sonhado com uma mulher no seu sonho que se chama Antônia e que é igual a ela mesma. Mas, na medida em que ela voa, não é ela mesma. É uma outra Antônia. Inventada no sonho e só no sonho. Então, esta pessoa que voa não está representando a professora Antônia que não sabe voar. Ela é a invenção de uma outra Antônia que poderia voar. Não é exatamente um sonho lúcido. É o sonho de um lúcido. Como pode sonhar um sonho de um louco? Pode sonhar um sonho de um lúcido. É uma invenção pura. O professor Abraão, do Departamento de Psicologia da UF, realiza com seus alunos oficinas dos sonhos. A atividade busca tornar o sonho uma experiência coletiva e relativizar as vivências. O que eu aprendi na oficina foi a relativizar um pouco o que a gente aprende aqui no curso sobre os sonhos. Ajudou a mudar um pouco a concepção que a gente tem, que a gente aprende aqui na faculdade, porque a gente aprende muito com o que Freud fala dos sonhos. No começo, a gente aprende que os sonhos são a realização dos desejos. Só que a gente fica muito assim, mas como assim? Eu tive um pesadelo e não era assim e eu não queria. Mas não é direto isso. Aí é legal a gente relativizar isso também. Tentar interpretar qual era o desejo que estava sendo realizado ali. Qual é o interesse de trabalhar uma concepção de sonho que não representa nada? Que não é simbólico. É a possibilidade de nós nos ligarmos nesse tipo de operação e passarmos a trazer isso justamente para a nossa vida acordada. E perceber que na própria vida é o ilógico quem funciona. É a invenção o tempo inteiro da vida. E aí, Tamires, você já sonhou essa noite? Acho que sonhei, mas não me lembro bem. Entendi. Mas mesmo dormindo mal e sonhando pouco, as gerações atuais vivem mais, sabia? É isso mesmo, Dani. Segundo dados do IBGE de 2011, quem nasce no Brasil tem uma esperança de vida de 74 anos. Há 13 anos, ou seja, em 2000, a expectativa de vida era de 70 anos. Houve um aumento considerável. Essa sempre é uma boa notícia. Mas como tudo na vida tem dois lados, viver mais significa superar as dificuldades naturais que o envelhecimento traz. Uma delas é evitar as quedas, uma das principais causas de traumas em idosos. A reportagem a seguir traz algumas dicas. Vamos ver? Uma pesquisa recém-divulgada pelo IBGE mostrou que a expectativa de vida do brasileiro cresceu 11,24 anos entre 1980 e 2010. A notícia é boa, mas outro número do mesmo IBGE traz preocupação. Apesar de não se ter ainda indicadores dos últimos anos, uma pesquisa do IBGE de 2007 já indicava que 12% das mortes entre idosos no Brasil eram causadas por quedas. Com o aumento do número de idosos, a chance desse 12% ser ainda maior é grande. Em outras palavras, ter vida longa para o idoso significa também aprender a não cair. Este é o objetivo do projeto Preve Quedas, que em 2013 comemora 12 anos de atividade. Alongamentos, hidroginásticas e muita conversa são os meios utilizados pelo Preve Quedas para melhorar a saúde física e psicológica dos idosos e assim facilitar a prevenção. O projeto é coordenado pelo professor Edmundo Alves Júnior, da UF. Segundo o professor Edmundo, as quedas estão ligadas tanto a fatores internos quanto externos. Assim, só o condicionamento físico do idoso não é o suficiente. É preciso que o poder público mantenha calçadas, escadas e ônibus acessíveis ao idoso e que os cidadãos também colaborem, incluindo, claro, o próprio idoso. Eu, quando vim para cá, eu caía muito, entendeu? Demais. Ralava o joelho e aí eu vim para cá e eu melhorei muito. O cair não é algo intrínseco a pessoas idosas, mas que as quedas acontecem com pessoas de todas as idades. O medo da queda é algo que pode ser tanto causa como efeito. Antigamente, antes de vir para o espaço, eu levantava correndo, não acendia nem a luz, escorregava no assoalho para atender o telefone. Aí, eu tive aqui os conselhos do professor Edmundo, que não era assim, que a gente tinha que acender a luz para atender o telefone. E eu fui, entendeu? Aprendendo muito. Articulando o ensino, pesquisa e extensão na Universidade Federal Fluminense, o PREV Quedas é aberto para o público de segunda a sexta, todas as manhãs, de forma gratuita, no Bloco E do Campos do Gragoatá, na UF. Equilíbrio, coordenação e força de vontade são as chaves para uma boa saúde. Nós vamos fazer uma articulação com o médico, para fazer um pequeno exame médico, dentro das nossas possibilidades, para garantir que as pessoas têm condições de acompanhar e fazer as nossas atividades, que são desde o alongamento, desde a parte do relaxamento, desde as técnicas voltadas à prevenção de quedas. Eu estava mais gordo. Agora eu faço o pé de queda, faço ginástica, andamos na queda lá, no padelhão, entendeu? Eu me senti muito boa. Eu me tornei outra pessoa. E gostei muito daqui, eu não deixo aqui de jeito nenhum. A prática de atividades físicas sempre é vista positivamente. Mas se exercitar sem o auxílio de profissionais pode causar sérios danos à saúde. Não é mesmo, Mariana? Com certeza, Dani. Principalmente para pessoas com idades mais avançadas. Até os governos, às vezes, parecem esquecer desse princípio básico da prática de exercícios. Um exemplo claro são as academias de terceira idade, as famosas ATIs, instaladas em locais públicos. A iniciativa é louvável, mas não dispensa uma ressalva importante. Não adianta disponibilizar aparelhos de musculação nas ruas se não houver orientação de uso. E aí está o problema. Raramente existem profissionais para orientar exercícios nesses espaços. A prática de atividade física, principalmente de idosos, em vez de fazer bem, pode causar sérios danos à saúde. Vale lembrar que algumas atividades exigem um acompanhamento diferenciado e pessoal mesmo. Joelhos, costas, articulações são sempre regiões de risco e o histórico de cada pessoa tem que ser levado em conta. Fica aí a dica da Mariana. Por exemplo, quando a gente vê aqueles aparelhos das academias populares em praias e praças, é bom não se empolgar muito para não prejudicar a saúde. Parece simples, mas é preciso tomar cuidado ao realizar atividades físicas sem acompanhamento profissional. E agora a Bits faz um breve intervalo. E a gente volta já já! A Bits faz um breve intervalo. 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 O primeiro passo é uma festa. O início de um longo caminho repleto de novidades e certezas, seguidos de desafios um pouquinho mais complexos. E logo chegam as incógnitas e as dúvidas. Porque é aprendendo com os erros que chegamos aos resultados. E a cada resultado é possível dar um novo passo. Um grande passo para um novo sistema. Um conjunto infinito de possibilidades. Matemática. Um passo para a vida. Estamos de volta e agora vamos falar sobre o professor. Essa figura essencial que faz parte da carreira de todo profissional. O professor deve ser mais valorizado e a educação prioridade no país. É claro que há sinais de algumas conquistas. Uma delas está relacionada ao chamado dinheiro do pré-sal, que será aplicado na educação brasileira. Mas enquanto o investimento não vem, alguns educadores brasileiros têm conseguido criar projetos que incentivam os alunos e fazem da escola o lugar que ela realmente deve ser. É o que veremos já em uma reportagem, que tem robótica educacional, aluno ensinando, enfim, muita gente que pensa, propõe e realiza. Solta a matéria. Até bem pouco tempo atrás, a universidade era algo muito distante do aluno da escola pública. Ainda há o que mudar, mas algumas iniciativas tornam o ambiente acadêmico mais próximo desses alunos. Um desses projetos é o Novos Talentos, da bancada à sala de aula, que tem como uma de suas coordenadoras a professora Guerlinde Teixeira, do Instituto de Biologia da UF. No espaço UF de Ciências, alunos da Rede Estadual de Ensino se reúnem para atividades e oficinas, que complementam, em um horário extra-classe, o conteúdo aprendido na sala de aula. O professor Alberto Lazzaroni e a professora Luciana Vieira, do Colégio Estadual Manuel de Abreu, participam do projeto. O projeto Novos Talentos visa aproximar o aluno da escola pública na universidade, incentivando o espírito científico, o despertar desses talentos para a pesquisa, através de práticas de desenvolvimento de atividades diversificadas, que podem, inclusive, contribuir para a qualidade, o aumento da qualidade da escola pública. Além do Manuel de Abreu, alunos do Macedo Soares e do Dr. João também fazem parte do projeto. Eu estou me divertindo muito, estou aprendendo muito aqui com todos os projetos e com os professores, os estagiários. É realmente uma forma de aprendizagem. Eu estou gostando muito, curtindo muito. O fato de eu querer fazer bioquímica, e aí achei que essa seria uma oportunidade interessante, para começar a me integrar na área e conhecer pessoas que estão trabalhando na área, enfim. Eu, desde pequena, sou louca por mar, biologia, animais marinhos. É uma forma melhor de aprender, porque a gente vai estar dentro da universidade, a gente vai ter outros recursos que na escola estadual a gente não tem. Eu entrei semana passada e hoje é a primeira experiência que a gente está fazendo. O que você está achando? Estou gostando muito. A participação desses alunos é uma forma de tentar melhorar o ensino da escola pública. A ideia é que eles atuem como multiplicadores e levem o que foi aprendido na universidade à sala de aula. Eles se sentem mais seguros, eles participam ativamente das atividades, eles possibilitam passar esse conhecimento na própria escola, atuando como multiplicador junto com o professor. E o próprio aluno da universidade, ele já chega bem mais amadurecido na escola pública para poder atuar, tendo em vista todas as dificuldades que a gente encontra, como às vezes falta de material disponível, falta de espaço. Então é possível fazer um trabalho onde você possa contar com a integração, tanto dos professores da universidade, como professores da escola, como alunos bolsistas, e trocar esse conhecimento e até mesmo integrando as diferentes áreas de saber. Mas o que a gente percebe é que os alunos que vêm até aqui, quer dizer, eles, nesse contato, eles não voltam da mesma forma para a escola, eles voltam diferentes. E essa diferença é percebida pelos colegas. E aí vai nessa troca, vai, poxa, então vou lá também e tal, então fica um negócio bem legal, acho interessante isso. A sociedade a gente tem que aprender cada vez mais, discutir, dividir as ideias, porque é aí que as coisas avançam. Se você ficar fechado, por exemplo, qual o interesse que a universidade tem de ficar fechada em si mesma e produzir conhecimento, e ter esse conhecimento não ser compartilhado, né? Então o interessante é isso aqui. E também ela ouvir a voz da sociedade, porque não adianta mesmo você estar lá enclausurado, né? E sem saber o que está se passando aqui fora, né? Então é interessante. São iniciativas como essas de professores como a Guerlinde, o Alberto e a Luciana, que fazem a diferença na vida do jovem. Fica aqui a nossa homenagem ao professor, que apesar das dificuldades do dia a dia, se esforçam para superar obstáculos. A UF, ao apoiar projetos como esse que acabamos de assistir na reportagem, provoca um impacto relevante e positivo na sociedade. Uma outra iniciativa que atua com alunos do ciclo básico é a robótica educacional. Confira! Eles parecem, agem e até ensinam como professores, mas hoje são eles que estão tirando as dúvidas. A chance destes ainda estudantes de engenharia da UF de vivenciar o outro lado do ensino é resultado do projeto PET, Programa de Educação Tutorial da Engenharia Elétrica. A iniciativa viabiliza que os alunos coloquem em prático o que já sabem, no caso, a robótica. Graças a uma parceria com o Colégio Universitário Geraldo Reis, o Colune, estes futuros engenheiros vivenciam as dificuldades e alegrias de ensinar. No início é um pouco difícil porque programação envolve algo mais que se aprende na faculdade. No primeiro período você começa aprendendo algoritmo, programação. Eles não têm esse contato com lógica de algoritmo e tal. Então essa era a parte mais difícil, porque o programa em si, depois que você aprende essa parte de lógica, ele fica mais fácil de aprender. Alguns até começaram a gostar bastante e tal, falam que têm contato com a gente. Mas hoje a gente já percebe um avanço muito bom deles. A gente percebe que eles estão conseguindo fazer os programas com facilidade, estão conseguindo fazer tudo aquilo que a gente tem proposto para eles. Não é de hoje que os robôs fazem parte do imaginário de crianças e adultos. Por isso, conforme os alunos do Colune superam os primeiros obstáculos, o interesse e a vontade de aprender crescem bastante. Eu achava que era difícil, mas com o tempo praticando ficou bem mais fácil. Achei bastante interessante, muito bom. Agora com as aulas de robótica eu estou melhorando em matemática, em física. E eu acho que isso ajuda no meu futuro, depois que eu for tentar fazer alguma coisa de engenharia, essas coisas assim, eu vou precisar. Um dos benefícios do projeto de robótica educacional é a multidisciplinaridade, conceito que significa o ensino dos conteúdos de forma integrada e que inclusive é muito valorizado pelo Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, que atualmente é a porta de entrada para a universidade. O que eu estou fazendo aqui pode me abrir para outras coisas, outras faculdades e vestibular também. E aqui eu estou aprendendo de uma maneira mais fácil, tanto de física quanto matemática também. É mais dinâmico e mais divertido também, a gente fica mexendo com os robôs e é legal. Com a continuidade do projeto, os professores descobrem novos métodos de ensino e os cuidados que devem ter com cada estudante. Nestas horas, é fácil perceber o potencial transformador da educação e o quanto iniciativas como esta podem mudar a vida das pessoas. E eu achei bem interessante trazer isso para as escolas como aprendizado. E eu aprendi muito também, assim, uma matéria nova, entre aspas, que eu achava que só ia aprender mesmo em faculdade. E quando eu pesquisei sobre engenharia mecatrônica na internet, eu achei, assim, similar ao Lego Mindstorm. Eu achei bem interessante. Decidi fazer engenharia mecatrônica. Não, eu já estava decidido. Aí agora eu já tenho toda a certeza. Aí agora na feira de ciências que vai ter aqui na escola, a minha professora de matemática falou para eu apresentar sobre o Lego Mindstorm. Aí nós vamos explicar todas as funções dele e tal, que nem os professores explicaram para a gente. Muito bom a gente ver o empenho e dedicação destes professores. Com certeza, pelo Brasil afora, devem existir mais projetos como este. E para fechar as comemorações do dia do professor, fica um convite. Envie para o nosso e-mail ou Facebook um vídeo de, no máximo, um minuto, com homenagem para os mestres que marcaram a sua vida. Você pode usar celular, câmera, o que estiver ao seu alcance. Ainda bem que a internet está permitindo esse tipo de iniciativa, não é, Camille? É mesmo. Hoje a internet é onipresente no nosso cotidiano. Redes sociais, e-mails e sites de pesquisa são acessados por nós, nos computadores e nos smartphones. E há, novamente, lado bom e lado ruim. Se a internet está ao alcance de um clique, o fato é que a confirmação de que os Estados Unidos estão esbilhotando até mesmo a presidenta brasileira, não dá mais para ignorar o quanto estamos inseguros no mundo virtual. Todo mundo já sabe que nunca haverá 100% de segurança. Mas dá para tomar alguns cuidados, para que suas informações confidenciais não fiquem ao alcance de todos. Veja agora. A internet atinge um nível de envolvimento na nossa vida em que fica impossível se desassociar do seu uso. Tudo, nos aspectos pessoais e profissionais, é feito pela internet. Mas, atualmente, é de conhecimento geral que a internet não só não é segura, como oferece riscos extremos aos nossos direitos de privacidade. Edward Snowden, ex-técnico da Agência Nacional de Segurança e da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, e Julian Assange, editor do Wikileaks, se tornaram expoentes mundiais por revelarem segredos do governo americano. Snowden revelou especificamente a espionagem ilegal de cidadãos de todo o mundo pela internet. O uso de redes sociais, e-mails e smartphones começou a ter sua segurança contestada pelo alto número de informações de seus usuários que essas corporações passam a deter na era digital. Então, quem aqui tem um iPhone? Quem aqui tem um Blackberry? Quem aqui usa Gmail? Bem, vocês estão todos escravidos. Facebook, Google, Yahoo, todas essas grandes organizações do US têm construído interfaces para a inteligência do US. Por videoconferência, conversamos sobre o assunto com o advogado especialista em segurança e direito eletrônico, Dr. Walter Capanema. Esse escândalo do Snowden, ele mostrou para a gente, que quem lida com o direito, quem conhece tecnologia, o povo já suspeitava. Porque durante muito tempo sempre existia aí sistemas e programas da FBI de interceptação e monitoramento. Só que a gente não tinha ideia que essa observação do governo americano era tão grande. quer dizer, o que o Snowden mostrou aí, quer dizer, o pouco que ele mostrou. O que vai dizer que, basicamente, tudo que se faz com a internet pode ser analisado pelos Estados Unidos. Isso, Caio, não depende apenas porque nós utilizamos programas americanos, mas porque toda a nossa conexão de internet passa pelos Estados Unidos. Então, não importa o programa. Se passa pelos Estados Unidos a nossa conexão para chegar ao mundo, obviamente os americanos têm tecnologia para pegar aquilo tudo. O grande problema é o seguinte, depois eles conseguirem pensar alguma coisa nesse verdadeiro amontoado de informação. É um caso, realmente, de big data mesmo. Outro ponto abordado pelo doutor Capanema foi a questão das políticas de privacidade, que, na prática, não nos fornecem tanta privacidade quanto deveriam. Ele vai considerar o seguinte, em primeiro lugar, a política de privacidade é aquela política em que sempre tem um site e que a gente não lê, mas assina, a gente confia nela. A política de privacidade, na verdade, é um contrato que você assina. É um contrato que você assina com o proprietor, com o e-mail, com o jogo, dizendo que, basicamente, ele vai respeitar a sua privacidade e vai colher aí as suas informações apenas com um conteúdo de estatística e não vai ceder para terceiros. Basicamente, o que elas dizem é isso. Mas o grande problema é que nós não temos certeza se efetivamente essas políticas são cumpridas. Porque, na realidade, é o seguinte, o computador, a internet, como um todo, para a gente, cidadão, consumidor, acaba sendo uma caixa preta. Porque a gente vai mandando dados para eles e a gente não sabe o que eles fazem com esses dados. E, veja bem, a gente não tem como fiscalizar o que estão fazendo com os nossos dados. A exposição de cidadãos comuns ao governo americano não é a única preocupação. No panorama atual, temos também a vigilância privada, feitas por empresas que dominam boa parte do tráfego na superfície da internet, o Google e o Facebook. Ainda que não repassem essas informações aos governos, Google e o Facebook, hoje, detêm dados das pessoas que, às vezes, elas mesmas se esquecem. São conversas particulares, assuntos profissionais, gostos musicais, ideologias e discussões políticas, interações acadêmicas. Basicamente, tudo feito na internet passa pelos servidores do Google ou do Facebook. Em relação ao Google, Facebook e essas grandes corporações, você não é o usuário de um serviço, o consumidor. Você é o serviço. Os seus dados, navegação, dados de acesso, o que você curte, o que você não curte, os seus melhores amigos, quem você cutucou, quem não deixou de cutucar. Tudo o que você faz é registrado. Quando você está com a página do Google ou do Facebook aberta, é como se estivesse com uma câmera registrando tudo o que você faz. E tudo o que você faz é devidamente armazenado. Apesar de muito falarmos no governo em corporações oriundas dos Estados Unidos, o problema da vigilância online também está presente em um local muito mais próximo de nós que imaginamos. No Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral havia feito um acordo com a empresa privada de crédito, o Serasa Experian. A multinacional, que é sediada em Dublin, na Irlanda, teria acesso a informações de mais de 141 milhões de brasileiros, aproximadamente 70% da população. Do ponto de vista legal, que é o mais importante aqui, para mim, do ponto de vista legal, é um abuso. É totalmente ilegal. Por que ilegal? Porque quando você faz o seu cadastro eleitoral, quando você faz a figura do seu alistamento eleitoral, você, digamos assim, você se inscreve na justiça eleitoral para ser um eleitor, você sabe que esses seus dados vão ser utilizados tão somente para as eleições, para fins eleitorais. Quando você fez isso, em nenhum momento você assinou um contrato que permitia ao TSE cedê-lo para terceiros. Então, para mim, esse acordo é totalmente ilegal. Ele viola aí a privacidade, viola aí diretamente a privacidade de milhões de pessoas. Em meados de agosto, esse acordo foi anulado pela presidente do TSE. No entanto, ficou alerta. Será que existe uma forma de usar a internet sem nos expor totalmente a corporações e governos? Será que vale a pena perder o direito à privacidade para ter direito a essa forma de comunicação tão fascinante que é a internet? O assunto é extenso e ainda carece, principalmente no Brasil, de uma conversa que leve a uma legislação mais avançada. Mas, por enquanto, fique atento. Você está sendo vigiado. Assunto sério e ainda sem solução, não é, Mariana? É verdade. O que temos até agora são as repercussões pontuais de cada situação. O caso brasileiro, por exemplo, motivou o discurso da presidenta Dilma Rousseff na abertura da Assembleia Geral da ONU no mês passado. Ela condenou veementemente as ações de espionagem dos Estados Unidos sobre o seu governo e sobre as empresas nacionais, especialmente a Petrobras. Ela falou, claro, a espionagem é, francamente, um ataque à soberania do Brasil e uma atitude inegável de violação de direitos humanos. A questão que fica é, como evitar esses ataques? O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, concordou com a presidente, mas falou genericamente que seu governo já tinha começado a revisar os métodos de coletagem de informação. É muito pouco, quando sabemos, a capacidade de espionagem que os norte-americanos desenvolveram. Aqui no Brasil, no entanto, a voz da ciência é quase unânime. Precisamos investir em tecnologia e inovação para superar a enorme defasagem que temos nessa área. Que o governo brasileiro escute e considere seriamente essas falas. Esse é o desejo de todos que estão preocupados em construir um futuro seguro e soberano para o país. E com essas esperanças, desejos e dicas, encerramos mais esta edição da Bitciência. Que termina aqui, mas continua nas redes sociais, como o Facebook e o Twitter. Isso mesmo. E não esqueça de enviar a sua homenagem aos mestres que você admira. Visite também o nosso site, que está completamente repaginado. Lá estão todas as reportagens exibidas no programa. Você também sabe que a Bitciência quer te ouvir. Entre em contato com a gente e diga o que você gostaria de assistir aqui. Sua sugestão será muito bem recebida. Tchau. Tchau. Não, espera. Temos outra novidade. O Mosaico. Pois é. Neste mês, estreou o Mosaico. Mais um programa realizado pelos alunos de jornalismo da UF sob a orientação da professora Renata Rezende. É um programa de reportagens e entrevistas, com temáticas culturais, artísticas e de comportamento. O Mosaico terá a exibição quinzenal. Acompanhe no site www.multis.uf.br. E ainda tem o Giro UF. Isso mesmo. Toda a programação do mês está no site e no Facebook também. Bom, agora é tchau mesmo. Então até a próxima. Tchau. Até novembro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.